Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias até o Fim Edição 2549 de hoje Segunda-feira, 13 de janeiro de 2014, vamos lá no chefe Tráfico de Mazoeira faz guerra também no Facebook Cardeal do Rio, você vai saber a respeito de Dom Oraniz, não tem peça Quem é o melhor do mundo? Você vai saber mais detalhes ao longo do jornal da notícia do ataque Milionário da Mega Sena fez a bosta na Pringuesia Que é um bairro de jacaia-paulada, né? Que bem que tem bairro na Ilha de Androut Também chamado de... Também chamado de Felizia, né? Ai! Calor forte, Lota Praia Mas tem chuva por aí Carnaval já chegou E o Jornal André Amorim E o Jornal André Amorim E o Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas o Jornal André Amorim Que já está no ar pra ver O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal pra chamar de seu Nenhum jornal é tão rio como o dia O dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.jornal.com O dia, como o Rio gosta de ler e ver Oi Olá Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa É Gente, tô passada Oi Olá Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Uh Aham É Seria Simpático ele, né? E aí, brother Tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui Lupo A marca do Brasil E do Neymar Júnior Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Piadinha Um morcego português Estavam lá, três morcegos para desenhar uma árvore no campo Um morcego alemão, um morcego japonês e um morcego português Aí o morcego alemão falou Vou dar uma voltinha O bicho ganhou um mergulho, mas antes, dois rupos no ar e sumiu Voltou um pouco depois com a cara toda suja de sangue Aí os outros morcegos perguntaram Por que você está com a cara toda suja de sangue? Ele respondeu Estão vendo aquela faca no meio do pasto? Chupei toda a sangue dela Daqui a pouco ela vai morrer Dito e feito Ela pouco depois caiu Aí o japonesego disse Estou indo dar uma voltinha, né? O bicho deu uma pirueta Ligou o turno Fez um overlap e sumiu Voltou um pouco depois com a cara toda suja de sangue Aí os outros morcegos perguntaram Por que você está com a cara toda suja de sangue? Ele respondeu Estão vendo aquele cavalo no meio do pasto? Chupei todo o sangue dele Daqui a pouco ele vai morrer Dito e feito Ele pouco depois caiu Aí o português disse Ora, pois Irai dar um seio por aí O bispo ateu as asas Pendeu para um lado Pendeu para o outro e sumiu Voltou um pouco depois com a cara toda suja de sangue Aí os outros morcegos perguntaram Por que você está com a cara toda suja de sangue? Ele respondeu Estão vendo aquela pedra no meio do pasto? Aí os outros morcegos respondeu Não Aí o português diz Olha, pois Eu também não vi As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Muito bem, muito bem, muito bem É Bom Tráfico de Madueira Faz guerra também No Facebook Confronto de aio entre bandidos Que atormentam moradores da região Chega a rede social Na internet Criminosos dos mundos Cajueu e da Serrinha Fazem ameaças aos inimigos Façam Informes A comparsas E relatam situações das comunidades Polícia acompanha postagens E pode tirar páginas lá Detais na página 10 do dia Na página 12 do dia Listão do emprego Tem mais de 20 mil vagas em concursos Salário vai até 22 mil reais Na coluna de Regina Rito Na página 8 No caderno de AD Piradinha grávida Saiba como será a cena de amor à vida Em que Valdiraine Da Tabernak Descobre o que espera Filho de Carlito Anderson de Rize No caderno de AD Diaguinho Cantor estreia hoje Rodas de Samba Com convidados famosos Concorra em ingresso No caderno ataque De saída Comissão técnica do Flamengo Já planeja o time sem Hernani Que está a caminho dos Emirados Águias Cardeal do Rio Papa Francisco anunciou ontem Durante a oração do Ângelos Que o arcibispo do Rio Dom Oani João Tempesta Foi nomeado Cardeal Vejo isso como um serviço Uma missão Diz Dom Oani Que soube da escolha pelo rádio Detais da página 3 do dia Na página 15 do dia Desconforto Logo depois de comer Pode ser sinal de alergia Ou intolerância alimentar Alertam médicos Na página 5 do dia Mudança no tráfego Da menina brasileira em São Cristóvão Enfrenta primeiro dia útil Na página 5 do dia Veja as opções Na página 9 do dia Calor forte Lota praias Mas vem chuva por aí Com um policiamento Reforçado em toda a orla Clima ontem Foi de tranquilidade Temperatura vai continuar alta Nos próximos dias Mas na quinta e sexta-feira A previsão é de chuva Aliás Eu ontem Fui com a Maria Pra Muiqui Lá em Mangatiba Nossa praia tranquila Pena que tava suja Mas tava tranquila Quase não tem onda Né Né E inclusive Né Eu andei no Banana Boat Né Nossa Inicialmente Aquela adrenalina É Prime Começa com uma velocidade Tal Uma Cinquenta Quilômetros Não Cinquenta quilômetros Por aí né Mas depois Para pro pessoal Mergulhar Nadar Depois volta pra 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 Boia Boia Em formato De Banana Aí depois É Volta A velocidade De Uns cinquenta Metros Por aí Cinquenta quilômetros Quer ser Né Aí né É Aí depois Paramos Né E o pessoal Pulou Novamente Pra Nadar E tal Mergulhar E coisa e tal Né Depois É Depois voltamos Depois O pessoal voltou A Boia Em formato de Banana Né Só que um detalhe Nós Estávamos Protegidos Com um colete Né Né Eu não Pulei Eu não pulei Porque eu não me arrisquei A pular É Não me arrisquei A pular Nem a nadar É Na parte Da Da Banana Que pagou Né Aí depois Voltamos ao ponto De partida Né É isso É isso Um Banana Boat Lá do De Muiuki Lá de Muiuki É Muito bem Milionário Da Mega Milionário da Mega Mas foi bacana O passeio É A Muiuki Né O passeio É O O O passeio De mim E da minha Atual namorada Né A Maria Milionário da Mega Sena Fez Aposta Na Felizia Sortudo Foi o único Ganhando o concurso De sábado E vai embolsar Mais de 3 milhões De reais Notícia Sentiu sua curiosidade Dos moradores De jacaripaguá Que imaginam O que fariam Com o dinheiro Detalhes Na página 7 Na página 6 Do caderno ataque Quem é o melhor do mundo Cristiano Ronaldo Qual é o favorito Que vai vencer hoje O prêmio Bola de Ouro Da FIFA Que será apresentado Por Fernando Alima Por Fernando Alima Né Provavelmente Vai ser em inglês Né Já que Fernando Alinho É Trabalhou como modelo Né Em várias partes Do mundo Né Lionel Messi E Frank Iberri Também estão na disputa Sentados na página 6 Do caderno ataque É E agora As notícias Do site O Fuxico Amor Vida 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 Aline Compra Punhal E passagem Só de ida Para a Bélgica Viva Ainda faz Uma pergunta Inusitada A Jonas Em Amor A Vida Da Globo A Mejera Aline Vanessa Giacomo Tentará por fim A todo seu plano Ela está determinada A se livrar De César Personagem De Antônio Fagundes E tem uma tarde De compras Bem incomum Uma passagem Só de ida Para a Bélgica Um quarto de luxo No país Europeu E um punhal Como arremate Ela se encontra Com o advogado Jonas E dissimulada Pede um conselho Se um ladrão Entrar e tentar Matar o meu marido Mas por um golpe de sorte Eu matar o ladrão O que acontece? Eu vou preso? Pergunta A cena deve ir ao ar Amanhã Terça-feira Dia 14 A informação É do site oficial Da novela Que está agora Num novo portal De entretenimento A Globo Chamado G Show Cujo site é G Show.com Cenas de nudez Fazem Dia Paz Virar alvo da Playboy A atriz De Amores Roubados Chamou a atenção Na revista O nome de Dia Paz Já circula Na redação Na Playboy E a qualquer momento Ela pode receber Uma proposta Tentadora Da revista masculina Há um interesse Admitiu o novo Diretor de redação Sérgio Xavier Em entrevista Jornal O Dia Apesar de estar No topo da lista Das atrizes Mais desejadas No momento Por conta das cenas sensuais A minha saia Amores Roubados Reexibida na Globo Dia diz Que não aceitaria Posar Nua Como atriz Eu tenho facilidade E me sinto À vontade Para um deles Fora das personagens Não Descarta ela Que já contou Ter se preparado Para as cenas Nua Malhando com o personal Rafael Cardoso Marcos Pasquim E Caio Castro Sobem o pódio De corrida Só um instantinho Só um instantinho Só um instantinho Daqui a pouco Eu vou ler as notícias Vamos lá Mudando um pouco De assunto Depois eu volto A notícia Presidente da França Processa a revista Por publicar Suposta afer Com a atriz Revista Closer Teria publicado Forças Que provam Relação Entre Holanda E Julie Gaillet De acordo Com o jornal Hoje De Sexta-feira Dia 10 Na rede Globo De televisão A revista Francesa Closer Será processada Pelo presidente Da França François Hollanda Tudo porque A publicação Provocou forças Que mostram Uma romângua Entre François Hollanda E a atriz Julie Gaillet A revista A revista A revista A revista Anunciou Em um site Uma edição Especial Que traz um Doces De sete páginas Com forças A relação Entre o chefe De estrado E a atriz Em março De 2012 Julie moveu Uma ação Para identificar Os autores De um boato Que surgiu Na internet Sobre o suposto Caso como presidente Francês Que é casado Com Valéry Trierweil Trierweil Sei lá Falando em próprio nome E não como presidente Da república Hollanda Disse Critico profundamente A violação Do respeito A privacidade Ao qual tem direito Como qualquer francês Ele ainda afirmou Que vai processar A publicação Finalizando a matéia A atração Da Globo Informou Que logo após A Closer Divulgar o artigo Em seu site Muitas personalidades Francesas Se manifestaram Com suas reações Através das páginas Sociais Muito bem Muito bem Muito bem Rafael Cardoso Marcos Pasquim E Caio Castro Sobem Pós de corrida O campeonato de kart Entre famosos Aconteceu em Santa Catarina Emoção em diversas Ultrapassagens Com estes ingredientes Os 11 famosos Do cárcio Dos artistas Disputaram Neste domingo Quer dizer Ontem Dia 12 A segunda etapa Da competição No cartódromo Beto Carreiro World Em Balneário de Penha Santa Catarina Em conjunto Com o desafio Internacional Nas estrelas Em primeiro lugar Ficou com o Marcos Pasquim Por position O ator Lhe deu boa parte Da prova Mas ao mesmo tempo Sofreu com o ataque De Caio Castro Os dois disputaram Lado a lado A ponta Após trocar posições Com o rival Pasquim se segurou Na primeira posição Porém Em um erro De percepção Não vi a chegada De Cardoso Que na sequência Ultrapassou E ganhou a prova Quando você está em primeiro Sem ninguém O atacando A corrida Fica muito chata Então tirei um pouco O pé E Caio encostou Começamos a nos divertir Mas eu não vi o Rafael Quando o kart azul Dele passou Acha que fosse Uma brincadeira Da organização Pois em 2011 Tony Canan pegou O kart De um dos artistas E fingiu Sem pilotar Nossa prova Quando percebi Que isso não é a verdade Tentei ir atrás do Rafael Mas não deu Revela Pasquim Já o Caio Ficou feliz Com seu desempenho No dia Ele também Deu a prova E levantou os fãs Que estiveram Nas arquibancas Para prestigiá-lo O kart É a minha diversão Melhorei para caramba Resume o ator Que interpreta o médico Michel Em Amor à Vida Da Rede Globo O quarto lugar Foi de Rodrigo Andrade O Daniel de Amor à Vida Que fez uma bateria De recuperação Após largar em penúltimo Seguido de Maio E Amazaki A grande surpresa no pódio Sou o azarão no pódio Não esperava este resultado Tive sorte também Pois o Breda e o Fábio Tiveram problemas no kart Diz o árbitro do UFC A atriz A atriz Regina Sesnik Deu trabalho aos homens E completou em sexto Seguido de Marcos Brenna Campeão de 2013 Do castro dos artistas Em oitavo Apareceu Emílio Orciolo Neto Que ciente de suas limitações Dentro da pista Leva tudo na brincadeira Meu objetivo É alegrar o público É tudo diversão Claro Estou melhorando Mas os caras daqui São feras É difícil competir Afirma A atriz Aimee Madureira Terminou no nome do lugar E o cantor Maurício Manier Em décimo Com problemas no kart Fábio Vilaverde Da Regia Ecor E um dos idealizadores Da competição Não pôde fazer o seu melhor Ainda na primeira volta Exigiu o Geobox Para fazer alterações Do equipamento Porém perdeu muito tempo E acabou em décimo É uma pena Estava animado Mas são coisas que acontecem Hoje foi comigo Agora é se recuperar Para a próxima etapa Completa O Carte dos Artistas É uma realização Da Romagnoli Promoções e Eventos Com patrocínio Da Hot Wheels O co-patrocínio É da BIF E Revista da Moto Apoio da Revista Ken E do Beto Carreiro World Confio o resultado Da segunda bateria Carte dos Artistas 2014 Em primeiro O número 7 Rafael Cardoso Em segundo O número 10 Marcos Pasquim O terceiro O número 15 Caio Castro O quarto O número 1 Rodrigo Andrade O quinto O número 14 Maria Masaki Em sexto A número 3 Rejane Sesnik Em sétimo O número 9 Marcos Bretta O oitavo O número 16 Emílio Orselo Nevo Em nono A número 4 Aimê Madueira O décimo A nona A nona colocada O décimo A rejane foi a sexta colocada O décimo O número 8 Marcos Manieri E o décimo primeiro O número 5 Fábio Vilaverde E a última Do jornal Andréa Mourinho E a última Do jornal Andréa Mourinho Jornal Cheio de notícias Até o fim Representante Confirma que Rick Martin Está solteiro Desde 2013 Revista Aposta em infidelidade Por parte do parceiro Carlos Gonzalez Rondine Alcalá Representante De Rick Martin Confirmou a notícia De que o cantor Está solteiro Após concluir Seu relacionamento Com o contador Carlos Gonzalez Em 2013 Alcalá Diz que a relação Terminou de forma Elistosa Mas não deu detalhes Sobre o motivo Da separação A revista mexicana Fama Aposta em infidelidade Por parte de Carlos Que passou Ou Carlos Que passou muito tempo Sozinho entre os Estados Unidos E Porto Rico Quando Rick Se mudou temporariamente Para Austrália Com os filhos Por conta De sua participação No programa The Voice Local Elika Garcia Relações públicas De Martin Avisou que o cantor Não falava mais Sobre o assunto E assegurou Que ele e Carlos Continuarão Amigos Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Murim Edição 24549 De hoje Segunda-feira 13 de janeiro De 2014 Fica por aqui Um despervejo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos Se o senhor permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês A cobertura angelical Com vocês Assim é Alocai Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL